A prova que desde 1925 vem concentrando todas as atenções no último dia do ano. O pilotante ele te larga. A moçada vem. Começa a São Silvestre 97. É aquele começo onde todo mundo tá com a energia a mil, cem por cento de fôlego e sai na disparada. E aí você tem uma imagem, é o ponto de vista de quem tá participando da prova. É um competidor que tá com uma câmera num boné. Então você vai aí no meio dessa multidão. Agora a gente vê o pessoal de ponta, o nível de coordenação é diferente, parece que estão correndo bem mais fácil, só que numa intensidade igual ou maior do que aquele do Romão que estava na frente. A gente sente bem a diferença. Não esse grandão que tá aí na frente, né? Mas os que estão em torno dele. É, esse é o detalhe que o professor salientou, que é muito importante. Você viu o Romão como ele vinha, como se ele estivesse dando um pique, que nunca ia terminar. Quer dizer, tá usando tudo o que tem de energia pra dar aquele pique. E aí você pega os atletas de elite, que vêm numa marcha aparentemente mais lenta, mas é a marcha que você precisa impor desde o começo da prova, se você quiser chegar ao final. Nós passamos de nove minutos e meio, tá aí o carro com o cronômetro, o carro da organização que vai cronometrando o tempo da São Silvestre. O recordista da prova é o Poltergá, o bicampeão Poltergá, que em 95, no primeiro ano dele, fez os 15 quilômetros em 43 minutos e 12 segundos. Ele é o recordista. Aí tá o Israel dos Anjos, um atleta também de elite, um atleta que pode até brigar por alguma coisa. E você começa a sentir, a conhecer o pelotão que vai brigar pela prova. Tá ali o número 7, o Orko Bikila, o Etilp, tá ali de camiseta branca e calção vermelho. O Orko Bikila, o ano passado, chegou a acompanhar o Poltergá e depois, na Brigadeiro, acabou não conseguindo seguir o ritmo do queniano que foi campeão. O número 18 é o Lucas Cherono, o outro atleta do Quênia. O Quênia que promete uma prova em equipe. Dentro do possível, eles vão fazer uma prova em equipe. São quatro quenianos que participam e eles têm essa característica, né, professor? A prova em equipe, eles correm juntos, um protegendo o outro. E, de repente, quem tá em melhor condição vai encontrar o momento exato de largar e tentar a vitória. Dez quilômetros percorridos. Tá aí o grupo, dois brasileiros, o Emerson e o Vanderlei, o Poltergá, os sul-africanos chegando. Zequinha Barbosa, você tá aí perto, vendo a expressão de cada um, sentindo o ritmo de cada um, com mais de dez quilômetros de prova. Dá pra imaginar que daí sai o campeão da São Silvestre 97, Zequinha. Olha, eu, desde o início, eu apostei num brasileiro a vencer essa prova. Tá? Porque pela emoção, porque o esporte é 80% de emoção. E os atletas brasileiros estão bem preparados, eles se preparam pra essa prova. E o Vanderlei, tanto o Vanderlei como o Zerben, tá correndo taticamente, vigiando o Poltergá. E eles estão fazendo a corrida tática correta, perfeita agora no momento. Eu acho que é muito importante correr com a sua cabeça nesse momento agora, principalmente nessa fase final, que é os últimos cinco quilômetros. O Vanderlei está muito bem, tá olhando, tá vigiando os atletas que estão em volta. E eu acho que vai dar Brasil. Aí o otimismo do Zequinha Barbosa acompanhando ali na moto da Globo, bem perto do pelotão. Você tá vendo aí a imagem da câmera colocada na moto do Zequinha, como ele tá do lado dos atletas que vão liderando a prova. Por falar em lado, sempre lado a lado, o Poltergá e o Vanderlei Cordeiro de Lima. Com o Emerson Zerben aqui um pouco mais à frente, portuguesa de desportes. O torcedor veio misturando ali rock, futebol, Estados Unidos e Portugal. Aí o Emerson continua na liderança, o brasileiro Emerson Zerben de 26 anos, com o Poltergá ali na segunda posição. O Vanderlei nesse momento fica um pouco mais pra trás. Você vê bem ali à direita o número 3, o Hendrik Ramahala, o sul-africano. São os atletas que vão começando a se destacar, que já estão se destacando e vão pelo centro da cidade de São Paulo. Daqui a pouco eles vão chegar na Brigadeira Luiz Antônio. Pra quase 2 quilômetros de subida, são 60 metros que eles sobem nesses 2 quilômetros. O Silvio Guerra é o número 10, o equatoriano experiente, de 29 anos de idade, que também tá aí nesse grupo. São os homens que estão brigando pela São Silvestre. Olha, o Poltergá parece que começa a botar o passo de fora. Olha o Vanderlei, torneiro de Lima, que tem 4 pódios nas últimas 5 edições da São Silvestre. E foi o melhor brasileiro nas duas últimas provas. Ele foi o quinto colocado em 95, foi o terceiro no ano passado. E tá aí neste grupo que vai brigar pela vitória. O Zerben ficando um pouco pra trás agora, ele que liderou a corrida. O Poltergá tá aí com a número 1, o número 12, o John Morapedi. E o número 3, o Hendrick Ramahala, são os dois sul-africanos, que estão, agora eles, cercando o Poltergá. Agora é a hora do bote do Poltergá, professor Lauten Nogueira. É agora que o Poltergá vai tentar se distanciar dos atletas? Não, ainda não. Ainda falta um pouco para o Poltergá começar a mostrar serviço. Serviço, Emerson Zerben, ele não é um atleta assim desconhecido. Ele foi vice-campeão do Troféu Brasil de 97 nos 5 mil metros e terceiro colocado nos 10 mil. Como eu tinha falado, essa classificação que aparece agora aí é quando eles passaram nos 10 quilômetros. O Emerson Zerben em primeiro, 30, 24, Vanderlei Cordeiro em segundo, Poltergá em terceiro, todos muito próximos. Silvio Guerra, que chegou um pouquinho antes, se vocês estão lembrados. E o Ramahala, 4 segundos de diferença do Zerben, é um bloco só. Mas o Emerson é um atleta experiente, principalmente em cross-count. Provas de cross-count, de muita subida, descida, terra batida. Ele ganhou um cross-count internacional importantíssimo em Portugal, em 96. Ele foi apresentado também na São Silvestre. Esse veio com tudo que o Brasil tem de bom. Tem o automobilismo, a bandeira com o time de futebol do lado e participando da São Silvestre. Deve estar sentindo algum calor com aquele macacão e aquele capacete. Mas tudo bem, vale a pena suar para participar da São Silvestre Internacional. Olha o Vanderlei Cordeiro de Lima como começa a se destacar, andando agora, correndo agora um pouco à frente do Poltergá. E fica essa a expectativa, ficam essas perguntas no ar. O Poltergá está correndo tudo o que pode? O Poltergá está guardando energia para a hora que chegar na Brigadeiro ele disparar? E o Vanderlei Cordeiro de Lima? Por que ele se apresenta agora à frente do Poltergá? É para mostrar para o adversário que ele está com energia, que ele está com força? Os sul-africanos estão chegando, chegaram quietinhos, chegaram sem muito falar, mas estão brigando. É a São Silvestre Internacional, quando eles pegam o Largo de São Francisco, vão pegando aí os momentos no centro velho da cidade de São Paulo. Quem tem pelo... pela Praça Ramos, pelo Teatro Municipal, daqui a pouco... Aí eles pegam o Viaduto do Chá, vão para a Libero Badaró para chegar no Largo de São Francisco, passam a marca de 12 quilômetros. São mais 3 quilômetros para o final da prova. Nesse momento o Vanderlei Cordeiro de Lima assume a primeira posição, passando os 12 mil metros, ele vem a 21 quilômetros por hora, fica nesse instante na liderança. É uma liderança que você não pode garantir que é uma liderança definitiva, muito longe disso. É uma liderança momentânea. É para ver como é que eles vão se comportar daqui para frente. São 3 quilômetros, Viaduto do Chá, depois Libero Badaró, Largo de São Francisco e aí a Brigadeira Luiz Antônio, que pelo jeito, mais uma vez, vai ser o ponto de definição da prova. E hoje, nesta edição, um ponto de definição com muita gente chegando para brigar na subida da Brigadeira. Como se via chegar há muito tempo, né, na São Silvestre. O Vanderlei está fazendo o trabalho dele direitinho. Ele é um maratonista, um atleta super resistente. Então, ele tem que andar na frente, tem que tentar puxar o ritmo. O Poltergar conhece muito bem a metade final da Brigadeira e eu acho que é lá que ele vai tentar dar o bote. Aí vem a quem conseguir, né? O professor Alton Nogueira falou agora há pouco do cross country. O cross country é uma prova que exige muito do atleta. São terrenos muito diferentes que ele tem que andar, correr e participar. A São Silvestre tem um pouco disso. Subida, descida, o asfalto às vezes regular, às vezes irregular. E o Poltergar é um tricampeão mundial de cross country. Isso talvez dê uma vantagem ainda maior a ele que agora está começando a acelerar. E o Zequinha Barbosa está ali acompanhando o pelotão de elite. Parece que deu uma conversada com o Vanderlei Cordeiro de Lima. Tem informações, conhece o Vanderlei. O Vanderlei está vindo para a briga, hein, Zequinha? Exatamente. Eu dei o tempo dele dos 12 quilômetros. E falei para ele que esse era o momento de ele focalizar na prova. Que realmente a cabeça dele tinha que correr. E que ele tinha que ir em cima. E ele deu o sinal de Smith para mim. E está aí na luta. E eu acredito que vai dar Brasil. Vamos acompanhar. É o Brasil brigando aí com dois atletas que vêm fortes. O Vanderlei Cordeiro de Lima, o número 2. Que agora está aí na terceira posição. O Emerson Iserben, que volta a andar na frente. Está aí ao lado do Poltergar. Você está vendo por essa imagem os três atletas que começam a se destacar. O Tergar, o Iserben e o Vanderlei. Eles já vão chegando a 12.800 metros. Uma velocidade de 21 quilômetros. Vão entrando na Brigadeiro. Eles agora vão subir 60 metros. Até atingir de novo o ponto de largada. Você se lembra? A gente largou da Avenida Paulista com zero. Foi até o Vale do Pacaembu. 110 metros de declive. Começou o aclive. Dos 110 metros, eles estão agora com mais 60 metros de subida. Professor Alta Nogueira, não bastassem os quase 2 quilômetros de subida da Brigadeiro. Ainda são 60 metros de aclive. Quer dizer, é para atleta de fôlego como está demonstrando o Tergar. É o momento em que ele vai se destacando. O Poltergar vai se distanciando. O Poltergar vai mostrando que veio outra vez preparado. Passou dos 13 quilômetros. O Poltergar, que é o recordista da prova, vem assumindo a liderança. Ele passa os 13 quilômetros. Poltergar, que em 1995, nesse momento da prova, tinha um tempo de 35 e 45. Hoje, ele está com 38 e 45, chegando agora. Já com 13.100 ultrapassados. Ele está mais lento do que em 1995, quando ele bateu o recorde da prova. Mas o calor é grande, é muito maior. É natural esse ritmo menor. Mas ele está agora dando o seu momento. Ele está agora mostrando que veio para ser tricampeão. Ele está mostrando o fenômeno que ele é. Ele é tricampeão. Mostrando por que ele é tricampeão do Mundial de CrossCount. Por que ele é o recordista mundial dos 10 mil metros. Agora, como eu tinha falado anteriormente, a metade da Brigadeiro para ele é como se fosse o quintal da casa. Ele conhece muito bem. Emerson Iserben continua brigando com um atleta de altíssimo nível internacional, que é o sul-africano Ramahala. E o Vanderlei continua em contato com os primeiros. Veja aí a classificação depois de 12,5 km. Polterga, Emerson Iserben, Hendrik Ramahala, John Morapedi, Vanderlei e Cordeiro de Lima. Dois brasileiros, dois sul-africanos e o queniano favoritíssimo da prova, comprovando o seu favoritismo nesse momento da Brigadeira Luiz Antônio. Ele vem na passada das mais firmes e decididas na subida da Brigadeiro. Ele que bateu este ano o recorde mundial dos 10 mil metros. É um atleta que está, portanto, no auge da sua forma. 10 mil metros para 26 e 27. É uma coisa de louco. O tempo agora, se quiser uma projeção para a chegada, para 44, 44 e 15. Eu acho excelente para uma temperatura do jeito que está hoje aqui em São Paulo. Eu estou achando excelente o resultado, provável resultado final de prova. Você viu o pessoal dando uma força ali, jogando uma água. Ele aparentemente fez uma cara de que não estava muito afim daquela água na cabeça, não. Mas levou adiante. Isso pode, inclusive, tirar um pouco a concentração do atleta. Por isso que eles não gostam muito dessas aproximações meio repentinas que dão um certo susto. É o primeiro colocado, Polterga. Polterga vem para tentar levar o tricampeonato para o Quênia. Ele que é um homem de família bem no Quênia. O pai dele era fazendeiro, plantava café, teve uma infância tranquila. Ele próprio dizendo, uma infância boa. Veja aí a temperatura. 31,2 graus diminuiu um pouco do início da prova. E a umidade aumentou para 55%. E o Polterga vem vindo para chegar, para ganhar a Avenida Paulista. Kleber, dá uma olhadinha no segundo colocado. O Emerson deu uma reagida, deixou o Schua ficando um pouco de lado. E está querendo chegar no Polterga. Uma atitude ousada, muito bonita. A diferença não é grande. Veja, o primeiro colocado, Polterga, está a 68 metros à frente do segundo colocado. O brasileiro Emerson Iserben. A velocidade é que é o problema. O Polterga já atinge 19 km por hora agora. O Emerson estava com 18, caiu para 17. Então a diferença aumenta. O Polterga é realmente um atleta fantástico. E mostra nessa subida da Brigadeiro o quanto ele sabe dosar as suas energias. O quanto ele sabe se relacionar com o circuito, com o percurso da São Silvestre. Ele vem na Brigadeiro. Um homem que, além de um atleta excepcional, é também muito preocupado com a condição social dos seus compatriotas. O Polterga ajuda cinco crianças pobres no Quênia. Ele praticamente sustenta essas crianças que vivem com as suas famílias. Mas ele vai, ajuda e vai ajudando na criação dessas crianças. E olha o Emerson. Olha o Emerson como veio. O Emerson veio. O que parecia impossível acontece na São Silvestre. O Polterga diminuiu o seu ritmo e o Emerson foi buscar lá do fundo uma energia para chegar. Você não está sonhando não. Aconteceu o Emerson e o Zerben em plena Brigadeiro Luiz Antônio. Deixa o Polterga para trás. O que faz supor uma chegada espetacular da prova neste ano de 97. O Emerson vem. Ele estava 70 metros atrás. Você viu agora há pouco a comparação. O Polterga vinha a 19 por hora de velocidade. O Emerson a 17. A diferença aumentou para 70. De repente o Emerson aperta o passo e vem. São dois atletas especialistas do cross country. Dois atletas que vão brigar até o final. Emerson e o Zerben agora atingem a velocidade de 19 por hora. Com 14 quilômetros e meio se aproximando. Pouco mais de 500 metros para o final. Uma olhadinha para trás para ver o Polterga. O Polterga vem sempre com uma expressão muito tranquila. Assim no visual você observando os dois. O Polterga parece que tem uma energia guardada. Mas o Emerson demonstra uma raça muito grande. Recebe o incentivo do público. O povo que acompanha São Silvestre vem junto com o Emerson. E não tenha dúvida que isso dá uma força grande para o atleta. Emerson e o Zerben vem para vencer o Polterga. Para tentar tirar do Polterga a chance do tricampeonato. Ele entra na Paulista. 43 e 50. É para o Brasil inteiro vibrar. Porque o Emerson e o Zerben está deixando o Polterga para trás. Está com um jeito de não ter nem sabendo o queniano. O Polterga não parece ter mais energias para ultrapassar o brasileiro. Vai aumentando a distância. Vai dar Brasil na São Silvestre 97. Polterga chegou com fama, com talento, com favoritismo. Emerson e o Zerben veio com raça, com preparação, com a sua força. Deixa o Polterga para trás. 97 vai acabar com o Brasil na frente na São Silvestre Internacional. Vem junto com o Emerson o Brasil inteiro. Vem para comemorar a vitória. Emerson e o Zerben. Emerson e o Zerben. O Brasil cruza a faixa. O Brasil vence a São Silvestre. Deixa o Polterga para trás. O grande campeão foi derrotado nas ruas de São Paulo. Emerson e o Zerben em primeiro. Polterga em segundo. Cruza a terceira posição. Hendrik Ramahala. Da África do Sul. Espetacular a vitória de Emerson e o Zerben. Vem o Vanderlei. Fazendo o seu aviãozinho também. Cumprindo uma excelente prova. O Zequinha Barbosa disse. Tô sentindo que vai dar Brasil. Emerson e o Zerben faz o Brasil inteiro gritar. Campeão da São Silvestre 97. Vitória de Emerson e o Zerben. Lá na chegada na Avenida Paulista. O repórter Pedro Bassan.